Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu te levo para a festa de um ano da Avatin em São Leopoldo. Bom, nessa comemoração de um ano, a Avatin disponibilizou demonstrações dos produtos que eles têm para os cuidados com os pés e também demonstração de máscaras de argila, argila que é vendida na própria loja. Essa comemoração teve uma parceria com o Salão de Beleza Baronesa, que fica ao lado da loja da Avatin aqui em São Leopoldo, no centro da cidade. Na loja da Avatin você pode encontrar diversos produtos, desde cuidados para o ambiente, ou seja, para a casa, difusores, velas, incensos, enfim, todos os tipos de produtos para cheiros de ambiente e também você pode encontrar produtos de cuidados pessoais, body splash, cremes, melcolônias, enfim, diversos tipos de produtos de diversos tipos de cheiros também, desde os mais cítricos até os mais doces. E também tem uma linha para homens. 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 Eu queria saber de vocês, eu sei que a Avantinge é uma marca conhecida fora do estado, mas aqui na cidade vocês estão fazendo um ano hoje. Qual é o resumo que pode ser feito dessa experiência de vocês aqui? Tem sido muito gostosa a experiência aqui, o retorno do cliente do nosso túnel, tem sido super positivo, pessoal, poucos já conheciam a marca de viagens, eu tenho que ganhar de presente, que é um produto bacana também, de ser presente, mas o pessoal que veio conhecer aqui mesmo, que esteve aqui pela primeira vez, de sair, eu sou muito contente e retornou depois, porque aprovou um produto de qualidade, um produto de hidratação, um produto que hidrata bastante, um produto educado, um produto que tem uma inserção boa, então tem esse retorno positivo nas duas línguas, na minha força, na cidade de minha casa. Isso é bem prazerosa. E agora 2017, virado 2017, virado 2018. O que isso pode esperar da Avantinge para o próximo ano? Lançamentos? Tem já alguns lançamentos planejados agora para o período de Natal, que a gente está esperando chegar, tem difusores novos, vem com a colônia nova, alguma coisa de ampliação de algumas linhas de cupô, vem um sabonete esfoliante também, de uma linha que ainda não tinha, que é o cupô, com a ideia de iroba, então está acompanhando o crescimento do cupô sur e castanho, então já vem o sabonete esfoliante agora para o Natal. Uma outra linha que envolve um pouquinho o shampoo e condicionador, uma vez que não tinha antes, que é a da mesma linha de habilidades, mas está vendo agora o Murumuru em Patauá, que já é um gel de banho e um sabonete, um shampoo, que é o cupô surpreendimento do cabelo. Vamos ver o que mais que vem para o resto de 2018, para começar já é uma coisa bem legal. Tá bom, obrigada, sucesso! Tá bom, obrigada, sucesso! E os deuses da Pinha? Não, não mais, né, não e aqui, não com certeza. Não com certeza. Tá bom, ah, gente. De cada vez que tá tirado, ele que cheiroou um monte de coisa, né? E de SLG está tremendo. Ai, que coisa. A gente jáранou um pouco de agua mesmo, então nós também. Obrigado. 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 quando ficou com a pele mais seca, na hora que está usando a verde, na hora de trocar a pele, ela dá assim, que troca tanto a verde como a branca, como a rosa. A única diferença é com você, quer dizer, que fica com o mel e a outra. A outra não. Essa daí, como é que depois, o pó que já dá para ficar melhor. Mas seria importante, é justo, trocando para a verde e a outra. E daí depois passar a unha, é que não chegou a um ponto, você vê que não passa o hidratante depois? Sim. Eu tenho um monte de pesquisa, tá? Eu tenho um monte de pesquisa, tá? Eu tenho um monte de pesquisa, eu tenho um monte de pesquisa de dinheiro. Eu vou ajudar para a minha vida, já não. Eu levava para a empresa que eu tinha pedido com o açúcar, eu ia ter dor. Eu faço um monte de pesquisa, ah! Eu tenho um monte de pesquisa, tá? Obrigada. É o conjunto, né? Acho que é o gel... O gel... O gel de banho, né? Isso. Agora eu só vou passar um hidratante para o seu rosto, né? O gel e o gel também não tem o seu rosto. O gel também não tem o seu rosto. E esse aqui vem o... O hidratante, sabonete e hidratante. O gel, ó! O gel! O gel, ó! O gelu, ó! O gelu, ó! Eu tenho calor! O gelu, ó! Eu, ó! O gelu... O que é isso? Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Que eu posto toda quarta e todo sábado Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais Pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho E ajudem o canal a crescer E... Comenta aqui no... Comenta aqui embaixo se você já conhece algum produto da Avantin E eu te espero no próximo vídeo Tchau!